Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal E o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito legal Porque chegou a hora da Maria Alice ir pra casa Eu posicionei vocês aqui de uma maneira que eu consigo gravar Porque eu tô com a lombar muito doendo A cicatriz da cesárea também tá doendo pra caramba Agora, olha só, 7h29 do dia 2 de junho, quarta mescura Daqui a pouco a pediatra vem aqui da alta pra Maria Alice Ela tá aqui do meu lado, já dei mamar pra ela Hoje ela não dormiu nada a madrugada Ela não dormiu nada a madrugada inteira E aí acordou 6h chorando e eu dei mamar pra ela E já coloquei ela pra dormir de novo Minha mãe tá dormindo, o Zé também tá dormindo Minha mãe ficou a noite toda acordada junto comigo O Zé tá tomando medicamento pra sarna E tá ficando muito, muito cansado Tadinho, tô sofrendo horrores Mas tá aqui Mas é isso, vou filmando tudo pra vocês A gente vai ter que arrumar tudo, isso Toda bagunça pra Maria Alice ir pra casa E gente, não reparem minha cara de exausta Tô horrível, tô mesmo Mas tá tudo bem, né, tá tudo bem Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar Já vou pedindo pra vocês deixarem muito like aí Olha quem já tá Maria Já vou pedindo pra vocês deixarem muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho de sair vídeo todos os dias E vai continuar saindo Nem que eu tenha que aparecer aqui Assim Todos os dias Nossa, eu tô muito, muito feia Mas é isso Segue no Insta também Tá aparecendo aqui em cima E eu acho que eu falei tudo, né, gente Agora é só esperar mesmo Pro pessoal acordar Pra tomar um banho E começar a arrumar aqui as coisas Também tô com fome Vou ver se eu como alguma coisa Já comei uma banana Mas não encheu Isso Parando as coisinhas da Maria Alice A roupinha que ela vai sair Aí eu vou pegar Agora Uma fraldinha Cadê a fraldinha dela? Olha aqui Já tô separadinha Fraldinha do neném E É isso aqui As coisas que a gente vai usar, né Pra tomar banho e tal Mas é isso Aqui tá o kitzinho completo Pra ela sair da maternidade É isso, né, Maria? Só isso mesmo Agora eu vou juntar as coisas dela E aí Tô agilizando, né, gente Porque Aí depois é só sair Que eu tô totalmente apreensiva Juro, tô muito apreensiva E muito tensa De tá indo embora Porque, querendo ou não Aqui a gente tem uma segurança maior Porque Tem enfermeira Tem a pediatra A obstetra vem aqui Então Aqui eu tô com uma segurança a mais, né Só que Deixa eu arrumar os cílios Só que Não tem como eu ficar aqui pra sempre Pra ter maravilha e se completar um ano Né, meu amor Você é tão linda, princesa Ai, você é tão linda, princesa Você é o amor da minha vida, filha Já tô aqui Passando um reboquinho no rosto Pra Partir, né, gente Maria tá ali dormindo E aí eu tô aqui A gente tomei um banho e tal Meu cabelo não tá tão legal Mas é o que tá até Tô me esperando a enfermeira ali Trazer a banheirinha dela Pra dar banho nela E a gente colocar roupinha nela Pra ela sair da maternidade Gente Ai, filha Vamos Que não? Ah, você tinha andado tão bonitinho Tinha andado tão bonitinho Só que a gente começou a filmar Tá mandando Mas o reflexo já deu Piroce Tá ótimo Tô levando a Maria agora pra pesar Ver quantos quilos ela ganhou Ou se manteve, né? Ou se perdeu Mas eu acho que Geralmente perdeu 10% Então puxou o papai e ganhou Como é que está com sua esposa Numa aumentação Super bem Tá, tá fazendo bem Não tá machucando Nada 2,9 centos Aumentou, né? Eu vou ver com quanto ela nasceu Vai nos três e vim 2,9 centos 2,9 centos Ela só fica brava, nervosa e chora Quando ela tá com fogo Igual eu Nada na minha vida me deixa nervoso Larga eu com fogo, você vê Vamos papai Vamos papai O que você tá aí fazendo sozinho Olha pra nada A mamãe ficou sabendo que você não chorou Você foi lá, pesou Não chorou, princesa? Ai meu Deus do céu, filha A gente vai tomar banhozinho agora Já temos aqui A Elaine tá aqui, né Elaine? Oi Mais um dia Ai meu amor linda Maria E a água Ó filhinha, tá tomando banhozinho Deixa eu limpar aqui Olha aqui, quer nadar? É? Olha aqui gente, tá cantando Que lindo Três dias Três dias de vida Você quer ir nadar? Que que é isso? Quer ir fugir da água Banho concluído com sucesso Ai que delícia Ai que delícia Oi papai Oi papai Oi papai A gente chegou só de chorar, né filha? Não, acho que agora é peidou, hein? Feliz Ih, acho que agora é o alíspiru, hein? Onde vai levar? Não vai ficar chorando Pronto, pronto, pronto Agora a gente vai falar com o Maurício Você foi linda, você foi ótima Fíria Uh Cansou? Demais, véi Cansa Você foi ótima Né meu amor da minha vida Três dias Já já eu fico melhor Meu amor, você tá com o olhão aberto, filha E quando você começa a vestir roupinha, ela já fica calma? Já Tem sempre que começar por eles, né? Eu te amo O olhinho dela vai ser azul, não vai? Ou não? Olha só Tá bem desinchadinha Quantos quilos ela nasceu? Três cento Três cento cinquenta Ela tá com dois novos Dois novos É, a pediatra falou Não sei, acho que eu coloco esse aqui, não Foi muito quente Eita, Maria linda Ai, ela tá tão linda Ai, espirrou Eu não tô dando conta É isso Tá certinho Tá muito linda Aê, minha princesa Tem mais cabelo que a sua mamãe E você é a mamãe da vida da mamãe seu Mãe, a gente vai falar que ela não vai ter conforto? Como, papai? Que linda Não precisa não, né? Que linda que você tá, minha filha Você tá uma princesa, papai Aqui, gente Você vai pra sua casinha, minha filha Vambora agora, né? Oh, meu amor Vambora Te amo, minha filha Tá? Pai te ama Aí, gente Ó, partiu embora agora Já estamos aqui no carro Mary Alice aqui, ó Zé Babando Partiu casa, né, Maria? É, pai Tá tão lindinha de vermelho, gente Eu não tô dando conta, não Eita, só, né, neném? Chegamos em casa Mary Alice tá dormindo Ai, meu amor Chegou em casa A Zoe A Zoe só Oi, filha Oi, Zoe A carinha dela Pode colocar Ó, vovô Como você vai com você? Parece comigo, pai? E aí, Maria? Mary, olha a orelhinha Olha aqui a orelhinha Tem o mesmo negócio da minha aqui, ó Olha Olha aqui agora Olha a orelhinha do Zé, pai Olha a orelhinha Olha aqui A orelhinha do Zé Vira mais pra cá, assim Ah, vovô Você acha que ela parece com o quê? Vira assim, só pra ele ver o gostinho Parece com o vizinho Parece com a vizinha quando nasceu, não parece? E parece com o Zé também quando nasceu Olha lá, voquinha Voquinha do vovô Tá tranquilinha, né? Gostou da cadeirinha Tá dormindo, gostoso Eu vou conhecer meu quartinho agora, vovô Vamos lá conhecer meu quartinho Gostou desse Gostou 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 Você vai lá em cima, no quartinho Conhecer o quartinho dela? Eu vou lá hoje Hoje eu tenho que ir lá registrar Então vamos lá, então Deixar ela lá em cima Cadê a Zuzú? Oi, Zú? Você viu a minha Alice, neném? Ainda não fez o contato A gente vai fazer depois da vacina Vai, vamos Vamos subir pro quartinho da neném Aí, Lana Bonitinha, né? Meu Deus Obrigada, Lana E a cabeludinha Cabeludinha Puxou o Zé Filipe Coloca ela no nosso quarto Ai, que conforto, mãezinha Ai, mãezinha Então foi esse, gente O vídeo Nossa, tô passando aqui Toda descabelada Já de Robizinho Maria Alice já tá aqui, ó Dormindo Já amamentou Já arrotou E agora já tá dormindo Chegamos Tiramos a roupinha dela Colocamos uma mais Confortabezinha E tal E é isso Maria Alice está em casa Nossa, eu estou O pó da rabiola Eu tô até gravando com o meu celular Porque minha câmera descarregou E agora Olha ali Um tanto de coisa Que a gente trouxe do hospital Que a gente vai ter que tirar Tudo das malas E eu não tô achando O carregador da minha câmera Então é isso Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês tiverem gostado Deixem muito like aí Se inscreve Ativa o sininho Como eu falei com vocês Vai continuar saindo vídeo Todos os dias aqui Então é só ativar o sininho Pra vocês não perderem notificação Tá bom? Segue no Insta Aparecendo aqui em cima E comenta aqui O que vocês querem ver no canal Lembrando que Maria Alice vai fazer teste Do pezinho na sexta Vai tomar as vacinas no sábado Aí ela já vai poder ter o contato com a Zoe Maria Tal E aí Eu vou filmar tudo pra vocês também Tá bom? É isso Tchau 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 Tchau